Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu quero te contar a verdade sobre o curso Roboblaze. Quero revelar muitas coisas pra vocês e alertar vocês aí de estarem tomando cuidado com golpes referentes a esse curso, tá? Então, antes de vocês querem comprar logo do gênero, fica comigo até o final desse vídeo, por favor, pessoal. Porque você precisa saber de muita coisa que muitos não falam por aí na internet, tá? Bom, pessoal, beleza. Antes de eu contar aqui, eu quero mostrar pra vocês rapidamente, tá? Como eu conheci esse curso. Bom, pessoal, eu conheci o Roboblaze porque eu sigo o Ronald Lopes no Instagram, tá? E eu vi que ele tinha lançado recentemente esse robô que fazia as entradas tudo 100% no automático pra você. Eu só precisava ligar o robô e deixar que ele fazia tudo sozinho. E eu vi que ele posta quase todos os dias vários resultados de alunos que tem o Roboblaze. E isso me chamou muita atenção. E eu fui pesquisar mais sobre esse mercado novo que estava em ascensão aqui no Brasil, né? Que era fazer apostas online na Blaze. Eu não sabia nada sobre esse mercado, gente. Eu não sabia como funcionava. Eu não sabia como eu poderia ganhar dinheiro com isso. Mas eu vi que muitas pessoas estavam tendo muitos resultados através disso. Dizendo que realmente funcionava. Muitos alunos aí do Ronald tendo resultados, ganhando muito dinheiro diariamente na Blaze. E o curso que eu mais me interessei foi o curso Roboblaze. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no site oficial do curso foi que eu tinha uma garantia de 7 dias. Ou seja, caso eu não gostasse do curso, ou não tivesse resultados em até 7 dias, eu podia pedir o reembolso do meu dinheiro que eles devolviam. E eu vi também que o Roboblaze operava tanto na estratégia doble como na crash. 100% automático. Eu só precisava ligar ele e já era. Então, eu decidi dar uma chance para o curso. Fui, peguei e comprei com meu cartão de crédito. Já chegou na hora. O pagamento confirmou na hora. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, gente, é estarem tomando cuidado por onde você compra esse curso, tá? Porque, gente, tem muita gente aplicando golpes aqui na internet, tá? Eu comprei pelo site oficial, o site certinho do curso. É lá que você tem a garantia, tem tudo, tá? Se você não sabe qual é o site oficial, não se preocupe. Para ajudar vocês aí, eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário para vocês, tá? Bom, gente, depois de comprar o Roboblaze para mim, eu comecei a fazer as aulas tudo certinho. Em apenas alguns dias, eu já estava aplicando tudo que eu tinha aprendido no curso e os meus resultados foram incríveis. Hoje, eu consigo fazer várias apostas todos os dias na Blaze de maneira 100% automática. É só eu ligar o Roboblaze e deixar que ele faz as entradas tudo sozinho para mim. Em apenas 3 dias, gente, eu já tinha recuperado o valor que eu tinha investido para comprar o Roboblaze e hoje minha banca está cada vez maior. Ah, o curso é 100% online, tá? Por exemplo, você não vai receber nada na sua casa. O robô vai chegar no seu e-mail depois da sua compra ser aprovada. Ou o site é seguro, tudo certinho, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, gente, então esse foi o meu depoimento. Eu estou muito contente de ter comprado esse robô para mim. Espero que eu tenha te ajudado. Se possível, tá? Deixe um comentário, sei lá, um like, não sei, para poder mostrar esse vídeo para outras pessoas também, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.